Olha, você tem percebido a ventania aí onde você mora? Tá notando o vento mais forte? Já percebeu isso? O vento nordeste já começou a dar o ar da graça, viu? E o repórter Alan Garcia tá ao vivo com essas informações de um fenômeno que é comum nessa época do ano. O importante é alertar o povo, né, sobre essas rajadas pra que a gente tenha segurança sempre. Alan. Oi, Beatriz. É um fenômeno muito comum nessa época do ano aqui em Alagoas. Não sei se o pessoal vai conseguir se lembrar de como ficou a orla ano passado. Tinha dia que a gente amanhecia e tinha bastante areia da praia, no calçadão e até mesmo na pista. Pois bem, chegamos nessa época do ano novamente e o vento nordeste também já está presente. É preciso a gente entender duas situações. Que existem os ventos que podem atingir até 50 km por hora e as rajadas, que conseguem atingir até 60 km. E onde isso acontece? Deixa um rastro de destruição, pode derrubar árvores, destelhar as casas. São informações que a Secretaria Estadual de Meio Ambiente repassa pra gente. Nós temos um vídeo do Vinícius Pinho, que é lá da sala de alerta da Secretaria de Meio Ambiente, que reforça todas essas informações pra gente agora. Vamos assistir. Eu vou falar um pouquinho a respeito do fenômeno meteorológico que costuma acontecer no mês de novembro aqui no estado de Alagoas. É o chamado vento nordeste. Esse vento, que é um vento mais intenso, mais forte, que sopra principalmente na faixa litorânea do estado de Alagoas, costuma impactar alguns municípios do nosso estado, principalmente toda a metade leste do estado de Alagoas. Esse vento mais forte, normalmente, ele aumenta o risco de queda de árvores, de estelhamento de casas, um dos casos mais graves. Esses ventos de nordeste, eles sopram, em média, na faixa de 40 a 50 km por hora. Mas a gente pode ter rajadas de vento na faixa até dos 60 km por hora. Então é muito importante que os órgãos de proteção e defesa civil do estado e estejam bastante atentos a essa situação. A curiosidade, Beatriz, é preciso levar essa informação muito a sério por conta da gravidade, do que pode acontecer. Então quem tem árvore em casa, ou se você mora numa região de muita árvore, com muitos coqueiros, é preciso ficar atento por conta desses ventos, dessas rajadas que podem derrubar essas árvores. Você também que está com obra em casa, o pessoal vai trabalhar, fica atento também ao material, aos equipamentos de proteção. Leva uma rajada dessa, se não há um perigo. Então fique atento e vamos aguardar o fim do vento nordeste. Beatriz. Muito obrigada, viu, Alan, pelas suas informações. Tampa de caixa d'água, folha de lâmina de estacionamento de veículo, que quando o vento está forte faz aquele barulho. Então se não estiver bem pregada, já reforce aí o nó, para ela não sair voando e não provocar acidentes. Entre outras inúmeras situações em que o vento pode ser um fator de risco caso alguma estrutura saia voando. Então reforce aí, se você trabalha no meio da rua, trabalha com barraquinha, guarda-sol, cuidado. O vento está forte, segundo a meteorologia, esse fenômeno chamado de vento nordeste. Obrigada, viu, Alana? Daqui a pouco você volta ao vivo com a gente, trazendo outras notícias.